Alfinetes, a zoeira never ends. Nós estamos aqui nesta livraria. Não estamos lançando um livro, mas quem está lançando é ele. Henrique Fogaça. O chefe, cozinheiro. Quantos quilos de açafrão? Igual de chulé isso aqui, mano. Moleque, f***. O cara pega a pilha, né? Ele é bravo, mano. E é por isso que a gente está armando uma trollagem hoje com Henrique Fogaça e um outro convidado. Max, ex-BBB. Hoje, o trollador vai ser trollado. Maximize e minimize a última trollagem que ele fez nesse programa com os ex-Big Brothers. Ai, meu Deus. Ih, já não vai, já ganhou uma pê. Ah, mano, de novo essa história? Meu, o Max é muito cara de pau. A gente ligou para o Max e convidou ele para fazer uma trollagem aqui no lançamento do livro do Fogaça para botar uma pilha no Fogaça, como se ele fosse de uma TV da internet sobre culinária e fazer aquelas piadas sem graça. Posso pôr a linguiça no seu morro? Exato. Vou comer o seu cookie. Essas perguntas é para deixar o Fogaça bravo. O Max acha que a trollagem vai ser dele para com o Fogaça, mas nós armamos com o Fogaça e vai fingir que ficou bravo. E mais, ele não vai bater no Max. Não é ele que vai pegar a pilha com o Max. Ele vai trazer uma galera da banda dele que chama Oitão. Olha o naipe desse, mano. Esse cara, o Anderson Silva, mano, obeso. Ele vai socar o Max, velho. É uma banda de heavy metal, punk, trash. Eu não sei nem a denominação da pessoa, só que os caras são muito mal encarados. Acompanhe a borrada de cueca do Max a hora que ele colocar a pilha no Fogaça. Essa é a trollagem ao contrário aqui no Pânico na Band. Você aceitou essa parada, né? Você sabe que nós temos aqui, não é uma trollagem com você, porque a gente não é burro, porque a gente ia tomar uma pavor e ia apanhar dele. Por isso que a gente colocou um cara que é o Max. Você conhece o Max? Não. A ideia é que o Max te coloque pilha, só que em nenhum momento ele sabe que você tá sabendo dessa parada. E ele não imagina os seus amigos, que são casca-grossa, os caras da banda, né? Doitão, é. Doitão. Fala aí, mano. Aê. Fica aqui, mano, total. Beleza, mano. Fala aí, vamos quebrar tudo aí. Qual a sua função na banda? Guitarra e backing vocal. Manda uma Sandy aí, Sandy Júnior, só pra dar uma animada. Sandy! Vamos chamar o B.A., o Batera aí. Batera, ixi, Batera. Nossa, cara, ele vai de levinho aí, truque. E aí, c***ão? Não, é só pra dar uma animada. Realmente, tem uma cara de furgada, hein, mano? Não, eu sou de boa, sou da paz e amor aqui, mano. Sou do reggae, né? Tira a mão de mim, né? Óbvio. Quero ver se você vai fazer a gracinha com o próximo. Nossa, c***. Tudo bem, Ed? Como é que você tá, querida? Dá beijo. Dá beijar a lona daqui a pouco. O que é a função do Ed na banda? Toco baixo. Nessa, você vai tocar a porrada, velho. Vale assim, chute cotovelada, tirar um dente, entendeu? Esquece, hein? O cara é Big Brother, velho. Acabou pro cara. Vou mostrar o alvo aqui pra vocês. Tá aqui ele, ó. Mas é homem isso aí? Tem aqui as perguntas que o Max vai... Olha como a gente filha da p***, gente. Já tem as perguntas que o cara vai fazer pra você. Além de cozinheiro, você é motoboy também, né? Se eu te ligar, você faz uma entrega de pizza lá em casa? Paga uma linguiça lá pra sua prima. Ele já pegou o espírito. No final dessa entrevista, eu e o Daniel vamos estar monitoreando ali da van. A hora que você já estiver meio assim, a gente vai mandar os caras da banda subir lá. Aí você só estala o dedo e fala, aí galera, cuida desse otário aqui pra mim. Nós vamos dar para o Max uma camiseta do programa que a gente inventou, que é esse cookie web. Vocês podem rasgar essa camiseta porque vai dar mais veracidade pra... Ele já fez assim, ó. Acho que vocês fariam isso sem gravar essa matéria. É o nosso normal de sempre. Acho que agora é só esperar o Max chegar e pau no gato. Pau no Max. Pau no Max. Boa sorte no livro. Valeu, mano. E meu, apavora esse maluco. Demorou, mas... Não vai regar, hein, mano. Vai se f***, hein, Max. Dá um pavoro nele. Dá um pavoro o quê? Você tá ligando de ser louco? Olha o medo dele. Como é cagão. Muito bem, querido Alfinete. Chegou o grande momento da nossa matéria. Que nós temos agora ele, o nosso repórter. Max do BBB9. Grande, Max. Ninguém mais preparado do que o Max pra tentar comer a mente de Henrique Fogaça. Que também é um cara ligeiro, hein. O descu, né. O cara é motoqueiro, é malvadão, roqueirão. Vai ser um belo desafio. Esse cara, ele é cara de pau. Ele tem a manha de entrevistar um cara que é muito mal encarado. Que é o Fogaça. Vou usar umas piadinhas de duplo sentido, bem safadinhas, assim, pra o cara ficar enlouquecido. Então você tem que fazer o quê? Como se fosse um programa mesmo. Sim, é uma adoção. Você pode até... A gente vai tá acompanhando aqui e aí a gente sobe pra explicar pro Fogaça que não passa de uma brincadeira do pânico. Vamos lá, vamos ver o que vai dar isso aí. No mínimo... Tá lendo? Pois bem, cá estamos. E como vocês podem ver, tá um sucesso. A gente fez questão de chegar no finalzinho pra poder conversar um pouco mais tranquilamente com o nosso Masterchef. Ele já tá ali, ó, com a mão, um cãibra já de tanto assinar livro. O cara tá com moral. A gente vai bater um papo com ele agora. Então, chega aí. Vamos lá. Estamos aqui com a transmissão muito moderna da livraria. Um novo método desenvolvido. É uma live que a gente tá fazendo, mas trancada. Ninguém pode assistir, só quem tem o acesso. E o Max já tá lá, ó. Já tá rendendo a matéria. A gente tá na van do Scooby-Doo aqui e ele rendendo a matéria. Nós do CUP TV, pra dar o exemplo, né, vamos entrar na fila também, porque, enfim, a gente podia chegar ali agora, bater um papo com o cara. Nós vamos entrar na fila, vamos dar o exemplo, né, vamos respeitar a galera que chegou aqui cedo, tá doida pra bater um papo com o nosso Masterchef. Vamos lá. Posso ser honesto? Eu tô um pouco arrependido, porque o Max é muito bonzinho e ele tá tentando render a matéria. Ele vai botar uma pilha no cara. Eu tenho medo dos caras se empolgarem e darem um soco na cara do Max, entendeu? Olha os caras aí. Olha a banda. Isso que a gente falou pra eles ficarem separados. Mas tudo bem. Não vamos... Não, tá bom, assim. Fica do jeito que vocês quiserem. Será que... Será que ele tá com uma faca ali no bolso? Olha o que ele tá nervoso, velho. Será que se eu fizer alguma pergunta que ele não gosta, ele vai puxar uma faca e cortar minha orelha fora e fazer uma feijoada? Tem um medo, eu tô com medo. Ele já tá nervoso pela situação de entrevistar o cara. Primeira vez que ele tá fazendo isso pro canal dele que não existe. Ele tá meio atrapalhado já, viu, meu? Você tem que preparar alguma coisa aqui que a gente vai pegar um autógrafo também. É em nome de Max. CookTV. Da CookTV. Aos amigos da CookTV. Já vamos garantir aqui o autógrafo. É agora. Olha lá, olha lá. Ele olhou pra ele, velho. Com o primeiro contato visual. Chegou nossa vez, vamos lá. Ele já tá assinando o livro. Vamos aí, gente. Amigos da... C-O-O-N. Aí sim. CoreTV. CookTV, rapaz. CookTV, tudo bem com o senhor? CookTV. Satisfação. Tudo bem, mestre? Cook ou Core? Você não escreveu CookTV certo, aí deu ruim. Olha aí. Cook, agora sim tá tudo certo. Já começou mal. Tudo certo, mestre. Parabéns. Deixa eu só te situar aqui rapidinho. Nós somos um canal do YouTube, tá? CookTV. Enfim, estamos começando agora. Aliás, agradeço desde já pela oportunidade. Desculpa, eu tô um pouco nervoso, mas enfim. Tá. Ele tá conversando com ele, explicando como vai ser a entrevista. Então eu vou te fazer umas perguntinhas aqui. Bem de boa, tá? Mas não pode colar, pô. Pode colar. Cozinheiros e cozinheiras, amadores do Brasil, pois bem, estamos aqui com a referência máxima da cozinha nacional, mundial. Grande, rico e fogaça. Muito obrigado por estar recebendo a gente aqui. Vamos aí. CookTV. E como é que foi esse dia aí? Primeiro livro, não? Primeiro livro, sim. E aí, experiência? Ah, foi legal, né? Assinei bastante, né? Cansou um pouco a mão aí. Já tá com uma câmera básica aí, né? Você é esportista, você é motociclista, né? Vamos lá. Preta, só um. Só dá uma respiradinha antes que eu tô. O cara é bravo. Vai que ele puxou uma... Não, você é bravo, né, mano? Vai que você puxa uma cutela aí, me dá no meio da testa aí. Só cotovelado na cara, só. Só cotovelado na cara, só. Agora você me ajudou bastante, tá? Vamos lá. Qual que é? Qual que é? Vem cá, é chato ser menos famoso que o Jacão? Como é que é? É fácil ser menos famoso que o Jacão? Fácil, lógico. Ele é bem maior, então ele tem direito de ser mais famoso. Pelo tamanho. É. Boa resposta, velho. Essa doeu aí, parceiro. Olha lá, saiu com classe o fogaço da pergunta do Jacão. Eu juro que vai ser bem rápido, irmão. Eu acho que o Max tá fingindo que ele é um repórter meio inexperiente, né? Tá fazendo, é. Tá fazendo a linha que ele não sabe muito o que ele tá fazendo. Deixa eu preparar aqui, depois eu boto o livro na frente. É, me contaram que nas gravações do Masterchef, tudo deve ser pé de colher de pau. É o quê? Se eu peço colher de pau? Não, não, não. Eu peço colher de pau. Não, não sei, eu não. Enfim, desculpa. É... Vamos lá. Esse cara tá com algum problema? Não, cara, tô nervoso. Você é brabo, mano. Você já me deu dois tapões aqui com o meu Deus do céu. Vamos lá. Me contaram que nas gravações do Masterchef, quando você pede a colher de pau, é a paula que traz, é sério. A paula que traz? É. A paula atrás. Eu peço a colher de pau, a paula que faz. É, a paula que faz. É, a paula que faz. É, a paula que faz. Você tá louco, mano? Você tá tirando o cara, mano? Não, mano. Você tá tirando, rapaz? Não, você tá tirando o cara aqui, é Big Brother. Não tem problema. Começou o apavoro, começou o apavoro. Não, mano. Você é malandrão? Não, não. Chega aí, chega aí. Chega aí. Não, não, não. Olha o que tá tirando. Eu não c****, mano. Eu não c****. O que é? O que é? Olha o tamanho do saco. Você vê aqui, eu entendi. Não, mano. O que é? Não, mano. Pera aí. Ih, olha lá, começou os empurrão. Olha o que é a fita aí. Olha o que é a fita aí. Olha o que é a fita aí. Fala aí, velho. A galera que tá ali perto já tá achando estranho. Olha lá, já cagou. Já tô morrendo de medo. Fala aí. Desculpa, desculpa. Desculpa por quê? Tá de palhaçadinha? Tá fazendo o quê? Trabalhando por quê? Tá fazendo o grauçadinha. Trabalhando por ele. Não entro, não entro. Não entro, não entro. Vem, mano. F*** aí. F*** aí. Nossa senhora. Nossa senhora. Rasgou a camisa dela. Vem, mano. Vem, mano. Vai. Bota essa f*** aí. Tira a sua entrevista profissional aí. Vai. Vem tirar, mano. É o grauçadinho do livro. Por quê? Se eu atirar o cara é por quê? É, maluco. É, maluco. Vai. Vai. Dá um tapa nele. Vamo lá, mano. Vamo lá. Vamo lá, coitado, véio. Vamo lá, mano. Droxa. Sai fora daqui, maluco. Desculpa, desculpa, desculpa. Sai fora daqui, maluco. Sai fora daqui, maluco. Calma, velho. Vai tirar na casa do c***, rapaz. Calma, meu. Sai fora dessa c*** aqui. Tá louco? Mano, olha o apavoro que os caras deram. Eu tô falando rápido antes que os caras espanquem ele. Fumar no c***. Mano, que apavoro foi esse. Ele ainda não entendeu. O que aconteceu, bicho? O que aconteceu? O que aconteceu? Só pra explicar. Na verdade, a sacanagem foi com você, Max. Esperava isso. Esperava isso. Esperava. Valeu. Ó, o cara veio fazer piada aqui, mano. Como cê é c***o, hein, velho? Isso é muito c***o. Eu tô no personagem. Ah, tá bom. O que você achou na hora que começou a rolar a entrevista com o Fogaço? Começou a ficar meio assim? Eu já esperava. Juro por Deus. Achei que o cara já ia me dar uma cotovelada na cara. De primeira. Eu tô satisfeito que não deu uma facada, mano. Eu tô no luto. Volta como é que foi a entrevista. Ele fez uma pergunta na segunda, ele já fez um bagulho estranho. O seirão tava do lado aqui já. Eu falei, maluco, o que cê tá falando aí, ô, Big Brother de aranha? Pode bater agora? Pode bater. Agora pode bater. Agora pode bater. Obrigado, valeu todo mundo. Toca aí, meu filho!